Então vamos lá, dando início à nossa aula de hoje. Então eu queria começar com o contexto do que vem a ser a industrialização, como que a indústria de modo geral surgiu, não do ponto de vista de indústria química, mas falando de uma maneira geral. Então nós temos aqui a primeira revolução industrial, o que vem a ser essa revolução industrial? Não é necessariamente uma revolução no sentido de uma revolta, de uma disputa política, de uma guerra civil, mas sim no sentido da modificação, ok? Em relação à fabricação de um determinado produto. Ou seja, a partir da revolução industrial, nós tivemos algumas diferenças, algumas mudanças bastante significativas do ponto de vista de como que o homem fabricava um produto, tá? E por que que isso aconteceu na realidade? É lógico que tem vários fatores, um deles é o crescimento da população, né? E com o crescimento da população, uma maior demanda de produtos, consequentemente um custo menor e uma produção muito mais acelerada. Porque se eu tenho mais pessoas precisando de um determinado produto, né? Com o crescimento da população, eu preciso de, ao mesmo tempo que eu preciso de mais produtos, eu preciso também de uma produção em maior velocidade, tá? Então, a partir daí, começa-se a buscar algumas alternativas do ponto de vista de melhorar a produção de um determinado produto, de um determinado bem, tá? Então, dentro do contexto da primeira revolução industrial, nós temos o surgimento das primeiras fábricas. E o que que vem a ser uma fábrica e uma indústria, tá? A revolução industrial, ela marca, na realidade, a produção de algo em série, ou seja, a presença do trabalhador assalariado. Essas são as principais características da revolução industrial. Até então, pessoal, o que que acontece? Nós tínhamos os artesões. O que que é um artesão? Uma pessoa que ela era responsável por 100% das etapas envolvidas na fabricação de um produto. Então, nós tínhamos, muitas vezes, produtos que eram, né, de certa forma, produzidos manualmente. Esse era o trabalho de um artesão. Então, a partir do momento que começa-se a surgir o contexto de indústria, né, passa-se a ter a produção em série. Então, na realidade, um determinado produto, ele, a sua produção é fragmentada em etapas, e aí nós temos a participação de várias pessoas nesse processo, tá? E aí começa-se essa ideia de produção em série, de produção em grande escala, o que não seria possível se uma única pessoa estivesse centralizada na fabricação daquele produto, tá? Então, essas são as principais características da revolução industrial, que aconteceu aí na Inglaterra, né, a primeira revolução industrial. E como consequência dessa revolução industrial, nós tivemos grandes mudanças do ponto de vista econômico, nas relações sociais e, principalmente, do ponto de vista das paisagens, né? E por que que muda-se as paisagens geográficas? Se vocês já viram alguma imagem, por exemplo, da Inglaterra, até mesmo de Londres, aí, na época da revolução industrial, tem-se aquela visão, né, extremamente poluída, aquela imagem extremamente poluída, até mesmo por conta das fontes de energia que se utilizava no passado, e também pela falta de conhecimento e, consequentemente, a falta de preocupação com questões ambientais, tá? Então, a primeira revolução industrial, ela acontece, né, ela se inicia na Inglaterra, tá? No final, aqui, do século XVIII, entre 1760 e 1860. Antes da revolução industrial, basicamente, um produto, ele era fabricado, confeccionado por meio de oficinas artesanais. Então, nós tínhamos um artesão, que era aquela pessoa que detinha todas as etapas de produção de um produto, tá? Não havia-se divisão, né, de trabalho em relação às etapas daquele produto. Então, o artesão, ele era responsável por 100% da fabricação de algo, tá? E aí, nós começamos a ter chegadas de tecnologia, de máquina, e isso, e as pessoas que tinham, né, digamos assim, melhores condições do ponto de vista, aí, aquisitivo, começaram, né, a ter a propriedade, aí, dessas tecnologias, dessas máquinas, e aí, começam-se as primeiras ideias de fábrica. Então, quando eu falo de criação da indústria, o objetivo da nossa aula de hoje é focar em como que a indústria química surgiu, mas quando eu falo da criação da indústria, é desse pensamento, né, de produção em série de um produto, de divisão do trabalho, de divisão das etapas para produzir um determinado produto, tá legal? Então, essa filosofia do que vem a ser o contexto industrial, tá? E aí, né, aqueles artesões que, na realidade, tinham, né, um poder maior, começaram, né, a adquirir máquinas e novas tecnologias que existiam naquele momento, e aí, isso começa a ficar centralizado como uma propriedade de uma única pessoa. E, com isso, começa-se o declínio dessas oficinas artesanais, e um artesão que, na realidade, né, era um profissional que fabricava 100% do produto, ele passa a ser um trabalhador assalariado. Então, se ele quisesse manter, se sustentar, ele tinha que aderir a esse novo modelo de produção, que não é mais centralizado na mão de uma pessoa, mas sim dividido em série. Tudo isso relacionado com as tecnologias para aquele momento, chegadas de máquinas, as fontes de energia que nós já vamos falar, e também a necessidade do ponto de vista de crescimento populacional, tá? Por que que a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial? A Inglaterra, ela possuía, na realidade, grandes reservas de carvão, e o carvão, ele é uma fonte importante de energia. Hoje, nós temos o petróleo, nós temos outras fontes de energia, mas, basicamente, no passado, né, a queima do carvão era considerada uma fonte de energia importante, tá? Então, basicamente, era a fonte de energia utilizada para movimentar aquelas máquinas a vapor e as locomotivas. Então, o fato, né, deles deterem essas reservas de carvão fazia com que eles tivessem um certo privilégio do ponto de vista energético, tá? Então, esse foi um dos fatores que fez com que a Inglaterra se destacasse, né, dentro da Revolução Industrial e criando essa nova maneira de pensar, né, de produção de um produto, tá? E, além disso, nós tínhamos também, né, a questão da supremacia naval, ou seja, da exploração da América. Então, na realidade, os ingleses, né, e por conta da navegação, traziam matérias-primas que vinham da América e isso também era algo que enriquecia, né, do ponto de vista aí, né, de matéria-prima para essas produções. A política, né, absolutista, que aí começa-se também a questão, né, da expulsão dos camponeses da zona rural, de modo a trazer as pessoas mais para essa vida urbana, tá legal? E aí começa-se a aumentar a mão de obra nas cidades, tá? Além disso, além do carvão, tá, a Inglaterra também, ela, né, era rica em lã e em algodão. Então, uma das primeiras indústrias que surgiu naquele período é a indústria têxtil, tá? Então, a primeira revolução industrial tem grande destaque à indústria têxtil, tá? E também por conta do frio, né, e de outras situações, essa questão da expulsão das pessoas da zona rural e trazer as pessoas para a cidade também está relacionado no sentido de você aumentar as áreas, né, para a criação de ovelhas, tá? Por conta da lã. Então, a indústria têxtil praticamente foi uma das indústrias que se desenvolveu bastante na Revolução Industrial e também a indústria do aço, tá? A Inglaterra também tinha reservas de ferro, tá? Era também, né, digamos assim, um recurso, né, bastante aproveitado naquela época e também foi outra indústria que desenvolveu bastante. E aí a gente também tem bastante desenvolvimento aí na área tecnológica, a questão da energia elétrica, motores a combustão interna, e aí a gente começa, né, a ter as máquinas a vapores, iluminação de ruas, também uma grande evolução aí do ponto de vista dos transportes por conta dessa nova condição aí de se fabricar um produto, tá legal? Agora, do ponto de vista das condições de trabalho, não era dos melhores, né? Na realidade, essas indústrias, elas eram extremamente precárias, sujas, sem iluminação, não tinha-se leis trabalhistas, né, os salários eram extremamente baixos, existia trabalho infantil, trabalho feminino também na época, tá? Basicamente, as pessoas trabalhavam em torno de 18 horas por dia, então, né, eram condições bastante complicadas, tá? Os empregados, muitas vezes, eram sujeitos a algumas punições físicas, agressões mesmo, né, não tinha direito nenhum trabalhista, nenhum descanso semanal, e muitas vezes as pessoas, elas não eram pagas, né, com moeda, mas sim com mercadorias, né, como se fosse uma troca de mercadorias, tá? Se vocês observarem até esse momento, o que que nós relatamos? Nós falamos alguma coisa direcionado à indústria química? Não, nós estamos falando como que surgiu essa nova maneira de pensar, né, do ponto de vista da criação de um produto que marca a primeira revolução industrial. Até aqui, não se tinha, basicamente, a indústria química, de uma maneira direta, tá? É lógico que se manipulava, a gente fala de ferro, de queima de carvão, é lógico que existe um conhecimento químico por trás de tudo isso, mas não existia, propriamente dito, a indústria química, tá? A indústria química, na realidade, ela passa a se desenvolver na segunda revolução industrial, tá? Tanto os produtos químicos, quanto os produtos petroquímicos, e aí, não é basicamente a Inglaterra, tá? Que participa, né, desse desenvolvimento, mas também a gente tem a participação de outros países. E é isso que a gente vai falar um pouquinho agora. A indústria química, ela surge aí no contexto da segunda revolução industrial, e aí, junto com os produtos químicos, a gente tem desenvolvimento de combustíveis, plásticos, fertilizantes, cosméticos, enfim, uma infinidade de áreas, tá? Que, necessariamente, depende de substâncias químicas, né? Então, a indústria química, ela contribuiu aqui para todas essas áreas que vocês estão vendo aqui no material, tá? E aí, eu queria ressaltar um pouquinho, se vocês observassem, até as datas aqui, tá? Eu vou fazer um levantamento histórico de algumas coisas importantes, até para que vocês entendam a importância do conhecimento químico quando a gente relaciona com alguns fatos históricos. E aí, a gente vai entender por que a indústria química surgiu necessariamente nesse período que está mostrando aí para vocês, tá?